Rapaziada, pro ano que vem, tem um comunicado muito importante que vai mudar todas as lives e eu queria que vocês prestassem muita atenção porque isso vai mudar o futuro da minha vida. Em 2023, tivemos várias conquistas e quem me conhece sabe, os desafios foram difíceis. Nos últimos dois anos, eu me desafiei a pegar radiante em todas as regiões. Começamos pelos Estados Unidos, você lembra? Pronto, rapaziada, tá feito a minha comida aí, ó. Europa, você também lembra? VAMOS! Latam. VAMOS! Brasil, e chegou a grande hora. É isso. Hi! Hi! Estou indo pro Japão com essas cidades como Tóquio, Nara, Osaka. E rapaziada, é o seguinte, se você acha que é só isso que eu vou fazer lá, estou indo para o Japão para pegar radiante, vocês sabem quanto isso é importante pra mim que eu vou ser o primeiro a pegar radiante em todas as regiões. E não é só isso. Estou indo também pra Coreia, tudo resolvido. Vou dançar K-pop lá também, você vai ver tudo. Vai ter vídeo, vai ter dancinha, vai ter comida, vai ter tudo. Você vai ter que acompanhar. Você também não vai pra... Corta, não era pra falar, porque vai ser insano esse projeto e não vai dar pra falar. Vou dançar aqui, ó. Só uma corredor. Corrido ainda. Bombe, suba. Vaz, comeu! Deu pra meia. Essa saudade que está... Eu desco. Comeu, comeu aí. Comeu por tudo. Eu não vou voltar com vocês, eu só vou estar no B. Entrei bombe, já entrei, vem. Eu tenho que vir. Que isso? Ele está co... Mano, ele jogou clone. Deixa eu falar, mano. Só pra vocês ficarem espertos, o homem já tentou entrar na smoke de Judge e Chory uma vez. Já duas vezes, na verdade. Então, cuidado pra vocês não tomarem essa play aí. Tô gostado aqui de Judge e Chory uma vez. Já é. A garagem é minha, mano. Tenta matar meio. Dez, eu tenho spot. Vamos indo pra A. Oito times mais um bom. Aí é bom, tá? Aí é bom, nesse timing. A gente conseguir passar. Aham. Já gastou o clone, Guilherme. Já, já... Caralho, eu falei isso ainda. Não ganhei cardinho, não ganhei ela. Mano, eu falei ainda que ele ia jogar de 12. Correta, porta. Passou, passou. Câmara derrubada. Não passou pro Google, vou tirar a torre. Não, eu vou tirar a torre. Não, eu vou tirar a torre. Tá aberto! Mano! Que... Que show é A. Ficou a upbang, ele matou. Foto meio. Falei no top mid. Passando meio, dois. Dois. Garagem. Três. Passando. É split B. Mais dois no meio. Bombe. Ficou o bombe. Pinei. 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 85 da jet. Que pariu. Que pariu. Pinei. Nossa senhora. Pinei, guys. Joga no contato atento. Tem. Tem. Spike no chão. V. Ficou o chão. Ficou o chão. Ativando o drone. Piram a. Piram a. Piz. Meio pra direita aqui, Mercado. Vai que nasce Você que dá um tiro né Smoke Dá um tirinho pra mim Nada close na esquerda O seu vota para Atrás 5 eu spoto lá atrás Tá esquerda, esquerda 2 Vai ter uma jet costas aí Ela tinha ficado lá Tá mercado a jet, estão todos lá Corredor Let's go Boa GG GG Valeu rapaziada Boa Pega Ó Que Guys Não, não Isso aqui tá errado Cara, simplesmente Ele Spike plantada Eu utei na hora Ele cancelou minha ult Tá ligado? Depois de eu ter ultado Eu vou iniciar Tem uma rocava na gola Pra vocês passarem É, que o joinão tava por aqui Nada bom Nada bom Nada bom Nada bom Passei Vou plantar Cover Por favor CT tem Ft Eu tenho bang Você quer comer? Cara leão Precisa de bang Mercado Não Roubou esse mesmo Não Roubou esse mesmo Vai deixar Tá tudo bem Ele já tô tudo destacado aí Esse cara Vai em chão da cabeça Eu tenho Mercado E a gente tava meio E a gente acabou Vai ajudar Ai Pai 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 o e o o e e e o o e 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 rapaziada o negócio é o seguinte eu vou ser o cara que vou dar aqui um amigo chachá tá eu vou abrir ali e 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 abriu os dois 81 dei 41 aqui o joy bombe tem mais um bom acho que tem final 142 dgs morre não o ttrf não morre não vei o cão protege o bicho ai sério mesmo acaba no morre se você bota a mira nele ele vira e dá uma só ele não morre ele não morre a gente para o satanás ele é com a boa não isso ai tem que fazer uma oração a reza uma reza aqui só vai na reza revelando aria oi tu ficou de exemplo hahaha ah que legal eu vou bagar a policiar mano já quebrei o bagulho não existe ai rato, rato, todo rato. Não existe, rato, rato. 120, 120, 120. 120 não. Ah, eu tava cego. Um divido no homem. Um talento, juta aí nessa p*** aí. Dá pra ganhar mesmo. Boa. Aí, ah. Tchau, tchau.